Sim. Ô Renato, eu tenho uma dúvida em relação a isso tudo. Como é que tu explica, por exemplo, o Abílio Diniz? Morreu o filho dele agora, não foi que merda, né? Como é que tu explica o caso do Abílio Diniz? Eu não conheço o sequestro. Não, mas não só isso, de todo o decorrer da noção histórica do sequestro dele. Por exemplo, o Abílio Diniz era um cara, pra quem não sabe aí, que é o cara basicamente que fez o pão de açúcar, sei o que é, hoje em dia é gigantesco da forma que é. O Abílio Diniz era um cara que politicamente era contra a estrutura do PT, contra o comunismo e afins. E é um cara extremamente rico. E naquela época que ele era extremamente rico, ele tinha diversos contatos e afins. Só que ele não tinha uma coisa, uma coisa muito pequena que o PT tinha, que é justamente milícias armadas dispostas a fazer o que tem que ser feito. Independentemente se tem impossibilidade técnica, não tinha naquela época e eles conseguiam ter o dinheiro. O Abílio Diniz, ele foi sequestrado aqui no Brasil e dos sete pessoas que sequestraram ele, um só era brasileiro. Todo o resto, todo o resto dos caras eram de quadrilhas. Eu esqueci o nome daqueles caras armados lá da Venezuela, da Colômbia. Farc. É, as Farc, essas formações aí. Ele foi sequestrado por pessoas desses grupos, ele foi liberado e depois disso ele foi lá e... Não, ele foi... A polícia tirou ele lá. E depois disso, depois disso, o Abílio Diniz, ele foi lá e começou a financiar o PT. Ele começou a financiar o PT por uma mensagem muito simples. Ou você está com a gente, ou você vai ser sequestrado e morto. Porque tem pessoas dispostas a fazer isso. Ele foi sequestrado e hoje o Abílio Diniz, se você quiser pesquisar, Abílio Diniz dispulsa o Lula. O Abílio Diniz, depois disso, fez discurso dizendo que o maior presidente do Brasil era o Lula. E afins. Aí a minha pergunta fica assim. Por exemplo, vamos dizer que o Renato entre lá como juiz e faça a porra toda. Mas você, até onde eu sei, não é um comunista. E aí, se tu fosse sequestrado e ameaçasse a tua família, porque se tu entra pelo valor de 100 mil, tu sai muito mais barato que a tua vida. Tua vida vale mais que o dinheiro, certo? Então, assim, é porque uma coisa é o poder e o poder estruturado e outra coisa é o poder ordenado. Como é que as coisas funcionam? Porque o Abílio Diniz... Cara, tem vários exemplos, como você mesmo disse, o Lula matou muita gente, mandou matar muita gente, a Dilma também mandou matar muita gente e todos eles, grandes nomes, foram mortos. Acidente de avião, sequestro e todos eles, depois do sequestro, começaram a patrocinar o PT abertamente e elogiar o PT quando criticavam. Essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. isso não é possível. Tem um motivo pelo qual isso é possível. Ideologia. Mas ideologia é muito. Não fui eu que disse isso. Não fui eu que disse isso, foi você. Você disse, pegava um cabo de vassoura pra enfiar no cu do cara e arriscar uma briga de faca com o mendigo. Cade cinco metros de fio e um contador de cinquenta reais, não é isso? Não, não por causa disso. Você tá pronto. Não por causa disso. Não, porque o cara foi roubar a sua casa, não é isso? Não, por honra. O cara... É honra. O cara roubou a sua casa, não é isso ou não? Pela ousadinha. Exatamente. Não foi por cinco metros de fio, não. Por que que roubar fio cinco vezes? Mas pra ele é cinco metros de fio e o contador, não é isso ou não? Sim, cinco vezes. E você não fizer nada, na próxima ele vai estar na cama de sua mulher, não é isso ou não? Exatamente. Ele vai entrando, entrando, não é isso? Ele vai esperar você sair de casa pra entrar com a sua mulher lá dentro, não é isso ou não? Concordo, sim. Ou não? É mentira? Se você for bundar mole, ele vai entrando, vai entrando. Vai ter hora que ele vai entrar com você lá, não é isso? Você já entrando nem o seu corno, nem o seu corno, não é isso ou não? Dando tapa na cara, nem a porra. Sim. Você me disse que sua honra vale muito mais do que a sua vida. Não com essas palavras, mas você disse e não com o coroalário. Você não deu a regra, mas você deu o exemplo prático da porra, que é mais que a regra, não é isso? Concordo, sim. Se você acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador, você já está pronto a morrer. Você não tem nada a perder. Se você morrer pelo que é certo, você está bom pra caralho. Eu não conheço o caso da Bíblia de Nis. Eu não sei se ele ficou de quatro pro PT por medo. O que eu posso afirmar a você, baseado em dezenas e centenas de casos de empresários do Brasil, desde o primeiro grande empresário do Brasil, o Evangelista, como é o nome do cara lá, o livro do cara, a exposição a credores, é do caralho. Se alguém quiser ter qualquer conhecimento de direito comercial no Brasil, recomendo muito. Exposição a credores lá do Evangelista, como é o nome dele, o Barão de Mauá. Do caralho, livro foda. Evangelista de Souza, não é isso? Como é o nome do Barão de Mauá lá, bom pra caralho. Desde o Barão de Mauá, 100%, 100%, não é 99, não. É 100% das famílias que têm dinheiro no Brasil. Se não usassem dinheiro pra comprar poder político, elas deixavam de ter dinheiro. É mentira o que eu tô dizendo? Alguém consegue permanecer gerações rico, inimigo do político local, do deputado, do bura lá, ele vai tomar no cu em alta potência. Por quê? Porque o Brasil é um estado de exceção. Se eu preciso de alguma coisa no órgão, eu vou procurar quem é meu brother que trabalha lá. Se eu for na legalidade, eu vou me fuder. É mentira isso que eu tô dizendo? Não. Eu não sei até que ponto ele ficou com medo. Eu não sei até que ponto ele ficou com medo de se fuder. E eu não sei até que ponto ele não seguiu o caminho que todas as pessoas que enriqueceram no Brasil fizeram e que permaneceram ricos por gerações. Eu não conheço nenhum caso de gente rica ou por várias gerações que não tenha comprado o poder político que tenha dado testa. Só que você não tá lembrando o contexto da realidade. O Brasil não é e nunca foi em economia de mercado. O Brasil, o unicapitalismo, não é isso? É um mercado cronista. Os amigos do rei têm oportunidades, são os cantilionários e tal. Quem não entra nesse esquema vai se fuder. Por que Guedes, os amigos do Guedes, são os caras mais ricos do Brasil hoje em dia? Porque eles têm BD&DS, têm a porra toda. Eu botou um vagabundo lá do mensalão na caixa. Pronto, eles têm acesso a porra toda. No Brasil, você pode ser classe média decente. Você pode ficar rico com o Bitcoin decente. Agora, no Legacy, no sistema convencional, você só vai ficar rico se você tiver acesso a político que você vai ter que fazer coisas imundas. Existe um teto do que você pode ser decentemente. Aqui não. No Bitcoin você pode ser a nobreza bilionária, você pode ter bilhões. Ninguém vai poder te roubar, você não precisa do favor de ninguém para fazer falta de custódia. Não é isso ou não? Sim. Renato, o que a gente está tentando revelar é a ficção... Você conhece o conceito, ficção jurídica. O que está acontecendo é que existem algumas ficções políticas. E um dos maiores motivos pelos quais as pessoas que estão hoje armadas... É só para pensar. Hoje nós temos mais armas na mão da população que quer ter armas do que nós temos armas na mão do nosso serviço militar hoje. Se nós temos um número significativo de armas e um número significativo de pessoas que não querem ser desarmadas, por que então a troca de um determinado poder político, por exemplo, para um que decida desarmar completamente a população é relevante? É relevante porque as pessoas ainda seguiam por essas ficções gerais. Então, se em algum momento, hoje, parasse e você dissesse, não, você vai ser submetido a ter que lidar com a sua arma. Se você pôr bem com a arma, você vai se fuder. Essa pessoa não pensa que ela é parte de um grupo muito maior de pessoas e que ela vai fazer isso. Ela pensa e raciocina individualmente. E na hora de fazer a situação do Teu de Jogos, na hora de fazer as suas ponderações, ela pondera que a existência dessas ficções é abstrativamente maior. Porque o Estado, ele é muito pequeno. Eu vou mostrar aqui, rapidinho, na live, uma coisa que a maior parte das pessoas nunca viu. É uma comparação entre... O que o Larkin Rose faz. Entre o número de pessoas que existem no governo e o número de pessoas que existem na população. Só para você ter uma noção de qual é a diferença numérica, proporcional, dessas duas coisas. É abismal. Isso daqui é o número de pessoas que existem nos Estados Unidos. Isso daí é o cenário geral das pessoas sendo consideradas civis. e ali no cantinho vai ser o que ele aponta que são os governantes. Que é uma pequena, pequena, minúsculo, minúsculo pontinho que está aparecendo até uma sujeira na minha tela, mas não é. Isso daí são os políticos. Isso daí é o número, é uma demonstração acurada da diferença entre políticos e a população civil americana. E logo depois, ele vai mostrar que o motivo pelo qual eles seguem essas pessoas é porque eles possuem medo e aí é da força policial, do que a gente chama de enforças. E aí eu vou mostrar para você o tamanho dos enforças diante da população geral. Ele já vai mostrar os enforças. Esse dali é uma parte da população reclamando e agora ele vai mostrar os enforças. Que é a parcela da população que está disposta militarmente a agir em nome do Estado. É esse grupinho aí, essa bolinha aí. e isso aqui é o resto da população. Reste da população, bolinha. Bolinha, resto da população. Nos Estados Unidos, a situação é ainda mais alarmante porque as armas são simplesmente desproporcionais. Você tem noção? O número de armas na mão da população chega a ser sete vezes maior do que o número de armas na mão daquelas pessoas ali. Então, o que acontece? O sistema, ele não está funcionando baseado em uma estrutura de poder real. Está baseando-se em ficções políticas. E o que nós estamos tentando revelar do ponto de vista da sua análise é que ela quase não leva em consideração ficções políticas. Ela quase não leva em consideração que eles estão encarando não a existência real do Lula, mas a ideia do Lula como o movimento comunista. E o movimento comunista não é enfrentável porque ele não existe. Assim como a polícia não é enfrentável porque ela só está em um lugar específico. Mas ela como conceito, você não consegue tocar nela. Então, as pessoas têm medo hoje, por exemplo, de não ter carteira. Tem muita gente que morre de medo de não ter CNH. Então, como é que poderia ser assim se o número de enforças é minúsculo e a maior parte do tempo você não vai ser pego? Estatisticamente falando, é irracional. E ainda assim acontece. Então, até que ponto será que não está faltando? É racional. É individualmente irracional, mas não para o grupo. Tem três tipos de poder. Não é desse jeito, não. O efetivo das polícias só da PM é mais de meio milhão de pessoas. O efetivo de todas as forças armadas é mais de 400 mil pessoas. Se você somar os reservistas é um milhão e meio de pessoas. Só isso aí já é 1% da população do Brasil. E contando velho, criança, a porra toda. Tipo assim, as forças armadas e a polícia é mais de 1% da população do Brasil. Se você contar reservista. Não entendeu o que eu estou dizendo? Não é uma proporção tão pequena assim. É muito mais gente. O problema é que você precisa que essas pessoas obedeçam, não é isso? E eles não vão obedecer a qualquer porra que você disser, né? E outra coisa, essas pessoas não obedecem por medo. Essas pessoas obedecem por dinheiro. As pessoas mais poderosas são os que elegem as pessoas ou são eleitos? Esse pontinho não são as pessoas mais poderosas. As pessoas mais poderosas são os donos desses. Eu não sei se vocês lembram da Ilha do Sexo de Epstein. Você lembra disso, Malboro? Lembro. Do Ilha do Sexo? Você lembra da Ilha do Sexo? Por que que Bill Gates foi na Ilha do Sexo? O filho favorito da rainha foi expulso da família real porque foi na Ilha do Sexo? Por que que todo mundo famoso, político ia fazer pedofilia lá? Não é porque eles eram pedófilos. Aquilo era colateral. O indício da nossa conversa é do colateral. Você lembra ou não? Sim. Você lembra do nosso dia? Se eu tiver uma imagem sua só domizando uma criança e matando um guri de 11 anos e sua mãe e sua esposa verem isso, elas vão ficar do seu lado? Acho que não. Eu também acho que eles vão querer que você se foda e entregar a você. Não é isso ou não? Pronto. A Ilha do Sexo gerava, as pessoas matavam e estupravam crianças filmado com testemunha porra toda pra garantir a fidelidade deles e assim eles podiam ser candidatos, podiam ser âncora de televisão, podiam ser artistas, você podia investir no cara porque isso é uma prova de fidelidade dele. Essa é a prova, é o tipo, tem um curso inclusive de Olavo excelente de poder, tem o poder, tem três formas de poder. Essa forma que o poder tá de Daniel, ele tá falando do medo, da força, esse é o poder mais baixo. Tem o poder espiritual e o financeiro que são maiores do que o poder de ter uma arma. Esse poder de ter uma arma é o mais poderoso, mas do curto. Eles são derivados do fascínio. O poder espiritual tem alcance de séculos, não é isso ou não? O poder intelectual, espiritual, tem um alcance muito maior. O poder que você tá falando ali de meter tiro, não sei o que lá e tal, porque inclusive o exército só obedece por causa do dinheiro, mas tem pessoas que não se vendem. Na verdade, nem todo mundo se vende a tudo, não é isso? Então você tem que ver o que existe limites ao que o cara desse pode fazer. E a tendência é que os caras vão forçando pra aumentar o poder deles do que eles podem fazer. Como é que faz isso? Aparelhando o Estado. Voltando à questão do Malboro, que eu não respondi, que ele perguntou pra mim, quantas pessoas precisariam pra fechar STF? Na verdade, não precisa de dois, precisa de um. O espanhol, a maioria dos espanhóis ouve isso, mas aqui no Brasil se diz pouco isso. O espanhol, o terço espanhol, foi uma metodologia militar que acabou com a porra medieval, que realmente fez a arma de fogo funcionar. Tinha um cara na lança, o bacamar, tinha um cara com escudo, não é isso? E o espanhol dizia, se você tiver 100 cadelas lideradas por um leão, você vai ter 100 cadelas se comportando como um leão, porque vai fazer o que o líder faz, não é isso? Se você tiver 100 leões liderados por uma cadela, eles vão se comportar como uma cadela, porque eles vão imitar o que o líder faz, não é isso? Dois terços da população no Brasil estava disposta a matar e a morrer por Bolsonaro. Ele só precisava ser homem, e não foi, ele foi covarde. Ele pensou, como o Miorin pensa, que a pessoa é a pessoa pior depois de matar, não é isso? Ele não consegue conceber que uma pessoa pode ser uma pessoa melhor se matar, se ele cumprir a missão e o desejo de Deus, que é matar o vagabundo com, como é que chama? Em flagrante, não é isso? Que é do ano do 22. Está voltando para a questão do Miorin. Miorin, por dinheiro, você mataria qualquer um? Um segundo. Mas por dinheiro, você mataria qualquer um? Não, né? Se você não mataria qualquer um por dinheiro, o dinheiro não é a questão das forças armadas matarem. Se alguém chegar na sua casa e botar uma arma na sua cabeça, dizer, mate sua mãe, senão eu te mato, você vai matar sua mãe? Não, você sabe que ele vai matar sua mãe e depois ele vai te matar, não é isso? Então, ameaça física não tem poder total sobre você. Ameaça financeira não tem poder total sobre você. A nossa conversa aqui, a única coisa que eu concluo é que eu sou mais livre do que, do que, como é o nome do cara lá que foi sequestrado? De qual Abelio Diniz? Abelio Diniz. Porque eu não preciso chupar a pica de ninguém para continuar sendo dono dos meus bitcoins. Esse cara pode me dar porrada, pode me sequestrar. Mas se tu for vereador, não. Não, se tu continua sendo meu. Ele pode me matar que ele não me rouba. Abelio Diniz, não. Se ele não for obediente de motivar um acordo ou não sei o que lá, ele perde a porra dele, não é isso? Renato, vamos lá. Primeiro uma coisa. Eu gostaria de esclarecer aqui. Eu admiro o Caio. E não só isso. Eu admiro boa parte das pessoas que cometeram assassinatos que eu conheço, amor, Rodó. Quando eu coloco que é um estigma social, eu não estou falando de mim. Eu racionalizo isso. Eu estou falando do estigma como um preconceito que justamente é tácito, né? Ele tem a característica da noticidade. Quanto é o que você está colocando do poder do Olavo, por exemplo, a gente sabe, se você fez o mesmo conto que eu, que a primeira coisa é o fascínio. É o lance do apontar, lembra? Você aponta para um cara e a partir dali pode começar a linguagem. Porque a partir daquela capacidade de apontar, você consegue se comunicar e mostrar, não, eu tomei a frente aqui. E veja que o problema é sempre nesse sentido. É que você tem um conjunto de crenças ideológicas que essas crenças ideológicas são inclusive muito mais fortes do que provavelmente dito a realidade como um todo. Eu vou dar um exemplo. Você pode ser torturado até que você comunique o valor dos seus bitcoins. Você confia no valor dos seus bitcoins como um hipotético, como uma situação em que as normas gerais sociais estejam estabelecidas. E dentro delas, você acredita no bitcoin. O problema geral dos comunistas e o problema geral daqueles que têm vontade de mudar o mundo é porque eles sempre imaginam as grandes situações como situações que podem mudar o tempo todo. Eles acreditam que a forma social concreta ela é completamente alterável e que ela só depende das estruturas como elas estão colocadas ali. Por exemplo, o Lula, ele pensa que o socialismo é possível. Não só isso, qualquer coisa que ele quiser, que ele realmente dedicar esforço e que ele alinhar as estruturas políticas para isso, estruturas políticas e sociais, vão acontecer. Aí você não acredita. Você sabe que existem limitações. Existem limitações da realidade, limitações econômicas, sociais e por aí vai. Por quê? Porque a ideologia não é uma questão aqui. Para você, você identifica muito bem que existe um conjunto de ações esperadas do sujeito. Só que a política e a sociedade só se manteve assim, só chegou nesse caos que nós estamos hoje por causa da ação desse grupo de indivíduos que são intelectuais, da corte, que são, efetivamente, as pessoas que acabam mandando no mundo, por assim dizer, e essas pessoas agem de determinadas formas apesar das consequências. Então, por exemplo, quando você pensa que o Bitcoin é uma solução, talvez o Bitcoin seja uma solução se nós, em 10 anos, nós nos tornámos uma sociedade completamente sexualizada, em que o sexo seja a moeda. Se isso acontecesse, todos os seus princípios gerais iriam por nada. Não deu o que fazer. Porque é tão... É assim... Mas nós somos uma sociedade sexualizada. Eu não sabia disso. Mas não nesse ponto. 60% da economia é sexo. 60% da economia é sexo. Só posso lhe provar agora. Posso lhe provar agora que 60% da economia é sexo. Os homens, qualquer homem, qualquer homem produz três vezes mais que uma mulher. Isso é uma constante na sociedade. Inclusive, os homens são pagadores de 80% dos seus servidores públicos. Os homens são pagadores de 80% do imposto de renda. E as mulheres são 80% beneficiárias dos benefícios públicos, inclusive Previdência. As mulheres recebem 78%, 79%. Se o cara produz 80% e aceita que a mulher produz 80%, 60% é transferência entre homem e mulher. Isso é sexo. Se o cara dá dinheiro à mulher, por quê? Ou porque pariu ele, ou porque dá pra ele, ou porque deu com o filho dele, não é isso? Sexo. Ou porque saiu da... 60% da riqueza da nossa sociedade, do mundo, não é do Brasil, não. É sexo. Sexo é a principal moeda. Mas voltando, só fazer uma demonstração. Eu concordo com tudo. Eu concordo. O quê? Seleção sexual é muito importante. O quê? A questão é a seguinte, Daniel. Hoje em dia, as mulheres dão pra quem elas querem, porque o gigolô delas é o governo. Quem promete aposentadoria, segurança e proteção é o governo. Quando isso acabar, vai voltar o dote. A mulher vai voltar a ter que reconhecer o marido, vai voltar a ter dote. Tudo isso, vai voltar a ter valores da porra toda. Tchau,